Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode indicar o seu link de afiliado de uma forma que as pessoas não vão perceber que é um link de afiliado. Essa estratégia é composta de duas partes. A primeira parte pode ser que você já tenha visto, mas a segunda parte eu tenho certeza que você não viu ainda. Por isso, continua aqui nesse vídeo, veja o vídeo até o final, que é para você entender como que funciona essa estratégia para você divulgar o seu link de afiliado, seja o link de afiliado do Hotmart, da Monetize ou da Edus, de uma forma que as pessoas não vão perceber que é um link de afiliado. E ainda mais, você vai ter conteúdos infinitos para você promover o seu link de afiliado. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreendendo de Casa. Eu sou o Vando São Paulo e esse aqui é o canal onde você descobre novas possibilidades. E no vídeo de hoje você vai descobrir uma possibilidade que eu ainda não vi ninguém falando sobre ela. A primeira parte sim, você já pode ter visto, mas a segunda parte você ainda não viu como que funciona. Para esse vídeo você vai precisar ter uma página no Facebook, uma fanpage no Facebook, e você vai precisar também de um site. É por isso que é importante você ter a sua estrutura como afiliado. Então eu vou te mostrar como que você pode fazer isso diretamente no meu computador. Vamos aqui para o meu computador que eu vou te mostrar. Primeiro você vai precisar entrar aqui no Hotmart ou em qualquer outro programa de afiliado que você esteja participando. Monetize, Eduz, Amazon, qualquer link de afiliado, qualquer programa de afiliado que você está utilizando, você pode utilizar essa estratégia. Eu vou entrar aqui no Hotmart, que é um dos links, que é um dos programas de afiliado que eu participo. Então eu venho aqui no Hotmart e eu vou escolher um produto para indicar como afiliado. Eu estou olhando aqui nos produtos, nas primeiras vendas, e tem um produto aqui que é esse curso aqui, curso profissional de unhas de fibra de vidro, que é esse daqui que eu vou te mostrar. Esse daqui, ele paga de comissão R$50,00 e o preço do produto é R$99,00. É um ótimo produto para você indicar como afiliado e além disso a temperatura dele está muito boa. A temperatura dele é de 60 graus. Quer dizer, não é um produto que está em 150 graus e também não é um produto que acabou de iniciar. Um produto que está com 28, 20 graus de temperatura. É um produto ótimo para você indicar. O preço dele é muito bom e a temperatura dele também é muito boa. Eu não vou te falar sobre mais estratégias de como escolher um produto. Se você quiser saber, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, ou aqui no card aqui em cima, como que você escolhe um produto para indicar como afiliado. Beleza? Então aqui está o produto, que é o curso de unhas de fibra de vidro. O que você vai fazer? Você vai vir aqui nos links de afiliado. Aqui está o link de afiliado da página de vendas. Agora, você vai procurar aqui no Google uma matéria. Você vai procurar um conteúdo que tenha relação com o produto que você vai promover. Então, olha só, você precisa ter um produto que você vai indicar como afiliado, a matéria que tenha relação com esse produto e a sua página do Facebook também tem que ter relação com o nicho de mercado que você atua. Então, eu vim aqui e pesquisei aqui, curso de unhas de fibra de vidro, pequenas empresas e grandes negócios. Então, eu tenho uma matéria aqui, que eu já abri aqui, que é da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu vou abrir aqui para você, que é essa matéria aqui. Ela deixou o comando de empresas de 380 funcionários para virar influenciadora manicure. Tem essa aqui e tem essa outra aqui. no G1 aqui. Alongamento de unhas vira moda e negócio rentável. Então, aqui está a matéria. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai vir em uma ferramenta que eu vou abrir aqui para você. O nome da ferramenta, que é uma ferramenta que você já deve ter visto aí, que é o Snipply. Então, é essa ferramenta aqui, Snipply. E eu vou fazer o cadastro com você aqui do início, que é para você ver como vai funcionar. Então, eu venho aqui. É uma ferramenta gratuita, mas ela também tem a parte paga dessa ferramenta. Então, eu vou vir aqui na ferramenta gratuita, na parte gratuita. Vou escrever meu nome aqui. Vou colocar meu e-mail. Cada e-mail desse aqui, você só pode divulgar um produto como afiliado. Eu vou te mostrar por quê. Então, cada produto desse, você tem uma conta que você pode criar. Então, se você quiser divulgar outros produtos, você precisa ter outras contas para você divulgar. E aqui, eu vou colocar a minha senha. Vou criar a conta aqui. Beleza. Eu estou aqui na conta. E como você vai fazer? Eu vou clicar aqui em criar o meu primeiro recorte. E aqui, eu vou carregar uma imagem do produto. Então, aqui eu vou carregar a imagem do produto que eu quero indicar. Eu venho aqui e vou carregar a imagem do produto que eu quero indicar. Eu quero indicar, eu já separei aqui um produto que é uma imagem do produto que é o curso de unhas. Então, eu vou vir aqui e vou subir essa imagem aqui. Vamos ver como vai ficar. Está aqui a imagem. Aqui no nome, eu vou colocar o nome do curso. Eu vou colocar aqui, curso profissional de alongamento de unhas. Esse é o nome do curso. Aí, eu vou aqui em continuar. E aqui, eu vou fazer, eu vou colocar aqui a promessa do curso. Qual que é a promessa do curso? Eu vou vir aqui na página do curso. Na página que eu vou indicar, no link que eu vou indicar, que é esse daqui. Então, eu venho aqui e eu quero saber qual que é a promessa do curso que ela está fazendo. Então, essa aqui é a promessa. Aumente seu faturamento com a técnica de unhas de fibra de vidro. Então, eu venho aqui, clico nessa promessa, copio essa promessa, né? Venho aqui na minha ferramenta, coloco essa promessa aqui. Vai aparecer aqui embaixo, pode ver aqui embaixo. Vai aparecer aqui o curso e a promessa que eu estou colocando aqui. E aqui, eu vou colocar aqui, ó. Clique aqui. Bem simples. Aqui embaixo, eu vou colocar o meu link de afiliado. Então, eu venho aqui no meu link de afiliado e vou pegar ele para eu colocar aqui. Então, aqui está o produto e aqui está o link de afiliado. Eu vou colocar esse link de afiliado, eu vou colocar uma track aqui, tá? Que é esse link aqui. Eu vou colocar uma track para eu identificar de onde veio a venda, tá? Então, eu vou colocar aqui, identificação aqui. Então, eu coloquei o e-comercial, src igual a... Eu vou colocar aqui o nome da ferramenta. Então, eu já vou saber que as vendas vieram através dessa ferramenta aqui. Aí, eu venho aqui, venho aqui na ferramenta novamente e coloco ela aqui. E dou continuar. Está dizendo que a minha mensagem é muito longa, tá vendo? Aumente seu faturamento com a técnica de unhas de fibra de vidro. Então, a minha promessa é muito grande. Então, eu vou escolher uma outra promessa aqui para eu colocar no curso. E vou ver uma outra promessa. Aprenda o passo a passo, de alongamentos naturais, com a curvatura e o acabamento perfeito. Está muito grande também. Então, eu vou... Especialista em técnicas de unhas de fibra de vidro. Está ótimo aqui, ó. Essa daqui está ótima, essa promessa. Então, eu venho aqui na ferramenta, no Snipply, e coloco essa outra promessa aqui. Que vai aparecer aqui para mim, ó. Especialista em técnicas de unhas de fibra de vidro. Então, eu venho aqui, continuar. E aqui, eu vou colocar, nessa parte aqui, eu vou colocar a matéria que eu quero divulgar. Então, eu venho aqui na matéria, que é essa daqui. Então, eu vou escolher essa matéria aqui, da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Vou copiar o link dessa matéria. Venho aqui na ferramenta, Snipply, e eu coloco o link dessa matéria aqui. E ela vai me aparecer desta forma aqui, ó. Deixa eu clicar em continuar. E ele vai me gerar um link aqui, está vendo? Então, esse link aqui, eu venho aqui, copio ele aqui, e vou lá na minha página do Facebook para divulgar na minha fanpage. Então, essa aqui é a minha fanpage, um empreendedor. A fanpage do meu blog, que é esse daqui, um empreendedor. Por isso que é importante você ter a sua estrutura, para você divulgar links como afiliado, para você trabalhar de forma profissional. Então, eu venho aqui, na minha página, e vou colocar o link aqui, para você ver o que vai acontecer. Essa aqui ainda é a primeira parte da estratégia. Ainda vai ter a segunda parte da estratégia que eu vou te mostrar. Agora, carregou aqui já, está vendo? Aqui é a matéria. O que você faz? Você vem aqui, no título da matéria, e vai criar um texto aqui. Não, não é aqui. Você vai criar um texto para colocar ele aqui, para depois você tirar esse texto daqui. Eu vou pegar esse texto aqui, e vou colocar ele aqui na minha página. Então, eu vou tirar o link, você pode já tirar o link. E vou colocar aqui. Ela deixou o comando de empresa de 380 funcionários para virar influenciadora manicure. Aí, eu vou colocar aqui, leiam a matéria na íntegra abaixo. Aí, a pessoa vai clicar nesse link aqui, para ver essa matéria. Então, você vai clicar aqui em publicar. Então, vai publicar na sua página. Agora, vem a segunda etapa, a segunda estratégia, a segunda parte dessa estratégia, que é... Já vou te mostrar agora. Assim que você publicar na sua página, ela vai aparecer assim. Deixa eu dar aqui um atualizar, para você ver como que vai aparecer. E eu vou te mostrar que eu já fiz isso em um outro produto. E eu vou te mostrar os resultados que ele já está me dando. Agora, eu já carreguei aqui. Vai aparecer aqui para mim. Está aqui, a matéria aqui. Então, eu publiquei na minha página, na minha fanpage. E está aqui a matéria. Então, quando a pessoa clicar aqui na matéria, ela vai para a matéria em si. E vai aparecer aqui embaixo, como você pode ver aqui. Especialista em unhas de fibra de vidro. Conheça mais aqui. Alongamento de unhas profissional. Que tem tudo a ver com esse título. Tem tudo a ver com essa matéria que você está compartilhando aqui. Então, quando a pessoa clicar aqui, ela vai para o meu produto como afiliado. E é onde que entra a segunda estratégia. A segunda parte dessa estratégia. Quando você publicar aqui na sua fanpage, você pode impulsionar essa publicação. E como que você pode impulsionar essa publicação? Você vai impulsionar ela. Vai colocar um valorzinho simbólico. Uma craquelinha. Coloca R$10. Só para você ver os resultados que isso pode te dar. E conforme os resultados vão aumentando, você vai colocando mais dinheiro. Eu coloquei aqui. Eu tenho uma outra matéria aqui. Que tem a ver com o MEI. Então, o MEI também tem tudo a ver com o meu nicho de mercado. E eu coloquei aqui. Desta forma aqui. Que você pode ver aqui no título. Assim que a pessoa clica aqui. Ela vai para essa matéria. Onde vai ter também o meu link de afiliado lá. E aí, eu impulsionei essa publicação aqui. E olha os resultados que eu estou tendo aqui. Cliques no link. 65 cliques no link. Está vendo? Eu já tenho um comentário. Já tenho quatro compartilhamentos. Já alcançou 1.3 mil pessoas. Porém, esse impulsionamento aqui não é para qualquer pessoa. O que você pode fazer? Eu coloquei o pixel de acompanhamento do Facebook na minha página. Eu coloquei ele aqui na minha página. E eu criei uma lista de pessoas que passaram pela minha página. Então, é uma lista de pessoas que já sabem quem eu sou. Já viu o meu blog. Já viu algum artigo meu. Então, eu criei essa lista. E eu impulsionei apenas para essas pessoas. Para essas pessoas que já passaram pela minha página. Então, não é qualquer pessoa. A pessoa já conhece a minha página. Ela já conhece o meu trabalho. Então, você tem mais chance de vender um produto como afiliado. Para pessoas que já sabem quem você é. Que já viu algum vídeo seu. Que já viu algum artigo seu. Então, é por isso que é importante você ter a sua estrutura como afiliado. Que é para a pessoa ter mais segurança quando ela for comprar um produto que você está indicando. Então, aqui está a segunda estratégia. A segunda parte da estratégia. Que é você impulsionar na sua página. Na sua fanpage. Para pessoas que já passaram pela sua página. Então, seria um remarketing. Seria mais ou menos um remarketing para pessoas que já passaram pela sua página. Beleza? Espero que essa estratégia tenha te ajudado. Ela está em um formato diferente. Ela tem uma segunda etapa da estratégia que você já viu aí na internet. Que é o Snip.ly. Que é essa ferramenta aqui. Eu vou te mostrar novamente a ferramenta. É Snip.ly. Eu vou deixar o link dessa ferramenta aqui embaixo. Para você ver. Mas, essa estratégia está dividida em duas partes. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E até o próximo vídeo.